Abertura Abertura Que o povo vai E o povo vai E o povo vai Que o povo vai E para fazer bem ao exemplo Seja um bocado elétrico, pá! A parábis pode obrigar mais uma vez, pá! Temos muitas surpresas de dois até a cima, pá! Paca, p está a sair! ! Compr creepiam, pá! Goste! Lala! La 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 la! La 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 la... La 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 la.. Opa! La lala la la la... La 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 la... E quem não salta é do Governo! 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 Amém. 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 Não vou procurar. Isso. Por favor, oi-se um manifeste. Com alma e garra. Afinal é isso que nos faz. A luta continua! 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 Obrigado.